Fala galera, bom dia! Meu nome é Guilherme, eu sou atleta Men Physique. Eu estou aqui no meu cardio em jejum, sempre a primeira atividade do dia. Faço isso porque está incorporado na minha preparação, é importante na queima de gordura. Eu gosto de organizar meu dia sempre a partir dessa atividade. Então fica a dica aí para você incorporar na sua rotina de treinos. O aeróbico em jejum, eu costumo fazer de 40 a 50 minutos, sempre em baixa intensidade, porque como você está em jejum, você não tem uma disponibilidade energética tão grande para fazer uma carga de exercícios elevada. Então você fica mais seguro, você trabalha em uma zona de frequência cardíaca que propicia a queima e essa é uma estratégia muito utilizada. Bom galera, conforme aproxima a data da competição, geralmente 8 semanas, eu incorporo uma segunda atividade aeróbica no dia, geralmente à noite após atividade com pesos, sempre distante do cardio em jejum. E essa atividade é o HIIT, que nada mais é que uma alternância entre tiros e encaminhadas. Geralmente eu faço 1 minuto correndo para 2 minutos caminhando, não contrapassando 30 a 35 minutos no total. Essa atividade tem uma frequência cardíaca superior ao cardio em jejum e a gente utiliza para potencializar a queima de gordura nessa fase final, que é onde a gente precisa de uma maior performance. Bem galera, então é isso. Fica a dica aí para você incorporar na sua rotina de treinos, sempre com acompanhamento profissional, respeitando suas limitações. Valeu? Tchau 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 Tchau